Em reunião da Câmara do Recife, no dia 8 de março, o vereador Doduel Varela fez uma homenagem às mulheres e também alertou sobre o desrespeito da população às medidas de prevenção ao coronavírus indicadas pelo governo do Estado. Com um pai de duas filhas, esposo e avô de duas netas, eu repudio a violência, seja ela física, verbal ou sexual, contra as mulheres. Hoje, 8 de março, é a Cérebra Internacional da Mulher. Nesta data e em todas as outras, parabéns às mulheres do Recife, do Estado de Pernambuco, do Brasil, do mundo. Aproveito também para chamar a atenção aos índices de violência, como bem frisou a vereadora Liana Sibri, que é algo inaceitável e que necessita ser combatido claramente por todos. O assunto também é importante, que é sobre a prevenção contra a Covid-19. O número de casos já está subindo. Os hospitais aí não suportam mais a demanda que é muito grande. Vamos nos cuidar e cuidar do próximo. Usem máscaras, lavem as mãos, com frequência, 20 aglomerações. Pensem em quem você ama. Em breve, todos nós seremos vacinados e todos iremos nos abraçar. Tchau, tchau.